Bom gente, eu vim aqui em uma pescaria no rio Piranha, mais um amigo Francisco circulou um vídeo na rede social do amigo Daniel que estava pescando e disse que vinha um carum de piranha com duzentas piranhas eu peguei uma das piranhas que o Daniel pegou aqui, está aqui essa daqui é para pesar em torno de um quilo e meio olha o palmo de Francisco, Francisco tem um palmo grande a gente veio fazer uma pescaria por esporte aqui para pegar um cozinhar de peixe e está aí, vou fazer, olha essa aqui, só peguei uma da que o Daniel pegou, está aqui aí vou mostrar o outro tipo de piranha que tem, olha tem a piranha caju, que é essa vermelhinha piranha caju, e tem a piranha beba, que é essa pequenininha tem muita piranha dentro do rio, entendeu? eu peguei uns peixinhos, uns reazinhos de peixe, para matar a saudade das pescarias que nas antigas eu vivia da pesca está aqui, olha isso aqui é o que a piranha faz, aqui olha aqui é um tucunaré aqui é uma curumatão, olha aqui é outro curumatão tucunaré comido aqui também, olha esse outro tucunaré entendeu? então assim, eu não sei se o Daniel viu essas 200 piranhas mesmo, que é difícil contar mas que tem muita piranha dentro do rio, tem, viu? mostra de novo aí Francisco, aí olha aí, olha aí olha aí, olha aí olha aí da mimosa olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí